O que eu acho foda é os caras querem ficar me analisando, mano Quanto eu gasto, quanto eu invisto O dinheiro é meu, o carro é meu, o problema é meu Faz o que eu quiser, truta, vai Vou derramar os 800 na traseira Fechar as portas com as 69 e poucas ideia Ontem era goleta, hoje é assaveiro E amanhã é F-250 Fé no pai que os projetos edificam Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes entrar em disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes entrar em disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser Rolente na vera Em plena sexta-feira Deixa no talento, toma do chatão caseira O baile só começa mesmo quando nós encosta As donas sobem no capô e os boys mordem nas costas Fica em torta cara, se me vem queimar pneu Se eu quiser gastar 10 mil de som, o dinheiro é meu Joga na banguela, desfila na cautela Treme as casa inteira, para tudo na favela Quando eu ligo, quando eu ligo o monstro Tô de deboche na quebrada Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes entrar em disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser As tia da quebrada hoje me odeia O foda é que as filha dela tudo me ama As novinha me querendo tão fazendo fila Eu vou fazer o que se eu estourei na vila Seguros moleque aonde tratou Roupas ok é no toque de nave do ano Vamo que fama, não passo pano Pra mano que vacilou Vamo os moleque que saberou Quero ver quem para Nós é que nem praga Se o guincho leva uma prata Outra rebaixada Oi Vitória cantou Os menor te tratou Nos encontram bolados, tudo estacionado Puxando o roubo dos motor Mano não é ficção Nós tá de robozão Tropecei no progresso e não ando mais de musão Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes entrar em disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser Tô de deboche na quebrada Tudo na engatilhada Pra fazer os alarmes entrar em disparada Documentação tá atrasada Mano, seja o que Deus quiser E quem não gostar que lute Nós vai continuar entrando no estacionamento Aí disparando os alarmes e tudo Espagando os falantes, tremendo as casas Esse é o nosso jeito, esse é o nosso vício Mano, tô fazendo mal nenhum Tô fazer o quê? Só uns gravão Não tem nada de mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.